O mar azul e branco e as luzes dias pedras, onde o que está lavado se relava para o rito do espanto e do começo, onde sou a mim mesma devolvida em sal, espuma e concha regressada, a praia inicial da minha vida. De pedra e cal é a cidade, com campanários brancos, de pedra e cal é a cidade, com algumas chigueiras, de pedra e cal são os labirintos brancos e a brancura do sal sobe pelas escadas, de pedra e cal a cidade toda quadriculada, como um xadrez jogado só com pedras brancas, um xadrez só de torres e cavalos marinhos que sacodem as crinas sob os olhos das moiras. Caminha devagar, porque o chão é caiado.